E aí pessoal, isso é o que eu assinou hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, galera. Antes da gente prosseguir com o vídeo, aí em cima tem um card falando o que eu vou mostrar em cada minuto, caso você queira ir direto pro tutorial. Eu sei que muita gente aqui no canal não costuma utilizar o Twitter, mas é uma ferramenta que eu utilizo pra caramba, cara. Atire no YouTube, é a rede social que eu mais utilizo e ela tem sido muito utilizada pra manter o pessoal atualizado, né, sobre coisas que estão rolando no dia, na semana e tal. Os assuntos do momento são algo que tem bombado bastante. Eu já falei do Twitter aqui no canal anteriormente, sobre configurações de privacidade, sobre bots, tem alguns vídeos que vão aparecer aí em cima e eu recomendo dar uma olhada. E caso você não tenha uma conta, cara, eu recomendo fazer, até porque os presidentes aí do mundo resolveram utilizar o Twitter pra poder divulgar informações sobre o governo deles e tal. E, ainda não, você acaba se mantendo atualizado, além do que, cara, o Twitter é uma ótima fonte de qualquer entretenimento e meus capops façam grande parte disso, beleza? E acontece que é o seguinte, cara, a minha irmã tava falando que agora quando ela clica pra poder ativar o modo noturno, que eu não sei se você sabe, cara, pra ativar o modo noturno no Twitter, recentemente eles adicionaram essa opção, desliza da esquerda pra direita e clica aqui na lâmpada. Antes, esse modo noturno aqui, ele não aparecia dessa maneira, que é o totalmente preto. Eu já expliquei a diferença desses tipos de modo noturno, mas basicamente pra você que não sabe, o modo noturno, quando ele é totalmente preto, assim, a cor de fundo principal, é um black pra valer, cara. Ele economiza bateria em aparelhos com tela AMOLED e tal, com uma tecnologia específica. Isso porque, na onde tá preto aqui, não é que uma luz tá acendendo ali pra mostrar a cor preta, e sim um pixel dele foi desligado e tal. Por isso que rola essa economia de bateria, eu já expliquei um pouco melhor, por exemplo, nesse vídeo que está aparecendo no card aí no momento, beleza? E acontece que é o seguinte, caso você não me siga, cara, arroba o bom 5, vale a pena ir lá e dar uma olhada. Você pode tocar esse tipo de modo noturno, não fica muito claro, né, cara, mas se você vier aqui em configurações e privacidade, você também pode ativar e desativar o modo noturno, vindo em imagem e som. Então, depois vir aqui em modo escuro, se ele estiver desativado, pode ativar aí pra poder fazer os testes. E tem essa opção bem legal de ativar o pôr do sol, que aí você define o horário e tal, e ele vai sempre ativar, por exemplo, de noite. Só que aqui embaixo, eu também tenho essa aparência do modo escuro, e por padrão, antes ela vinha apenas um pouco escuro. E clicando nessa opção, você vai ver que as cores aqui ainda não vão voltar pro branco, porém vai ficar uma mistura ali do preto com cinza, né, que dá esse azul aí um pouco diferenciado. Ainda assim, puxando um pouco mais pra uma cor das trevas. E como vocês podem ver, é um modo noturno aí, né, um pouco escuro, como eles chamam. Porém que ainda assim vai ser agradável aos olhos, não vai economizar tanta bateria assim. Então, se você pode utilizar, com o celular com a tela em pé fica até bem melhor. E por padrão, quando você voltar aqui e desativar o modo noturno, é bem legal ter aquele acesso rápido ali. Ele volta pro branco, quando você voltar aqui e ativar ele novamente, ele não vai ativar mais aquele escuro lá de antes, e sim o que você deixou por padrão, que nesse momento é esse azul aqui. E é claro que eu não posso deixar de fazer uma referência, né, apareceram alguns links aí ao longo do vídeo, mas o tema do novo layout do canal esse ano é o Sombras vs Luz. E claro que tem um pouco a ver com essa história aí do modo noturno, então quis aproveitar e fazer esse tutorial. E se você não conhece o Twitter, cara, baixa, instala ele aí, faz uma conta, comece a utilizar, vê o que você acha. Não esquece de me seguir lá, cara, arroba o bom 5. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou deixar essa exata versão aqui do Twitter na descrição, caso você não tenha essas opções aqui aparecendo, se atualizou ou se não está atualizado ainda, para você poder instalar ele, ir lá e utilizar esse recurso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E se não gostou, fica à vontade, deixa o dislike, comenta o que a gente pode estar melhorando. Galera, mantenha calma, joguem o jogo, falou e até mais. E aí